Ter um sonho pra sonhar é o que move meninos e meninas que nascem nas comunidades todos os dias. O sonho de viver uma vida mais digna e proporcionar essa vida pra sua família. O sonho de ter mais oportunidades e, principalmente, mais liberdade pra escolher o que se quer ser. Um sonho que transforma vidas. Meu nome é Daniel, mas vocês me conhecem como Coringa. Quando eu era moleque, lá no Ibura, uma comunidade do Recife, eu tinha um sonho. Jogando bola lá no campo da Vázia de Tonho Catuense e descobri que o futebol era mais do que uma brincadeira ou um jeito de me divertir. Era a minha paixão. Dizem que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Se for assim, eu posso dizer que eu sou um gigante. Porque sonhar é o que me mantém todos os dias. Comecei de baixo, todo mundo falava, ah, você não vai conquistar nada, você é ruimzinho, isso, aquilo. Mas Deus deu a oportunidade de abrir as portas. Aí comecei a jogar campo na Varda de São Paulo. Aí comecei a me especializar. Fui para o salão de São Paulo. Ali começou minha carreira profissional. Aí passaram oito meses. Conheci o X1. E o X1 mudou a minha vida. E hoje, graças ao X1, eu estou onde eu estou hoje. E ainda vocês vão ouvir falar muito no meu nome. No Bolt de São Paulo. Comecei a me dedicar a esse sonho e dar o meu melhor para, quem sabe um dia, transformar essa paixão em profissão. Mas a vida às vezes nos leva para caminhos diferentes do que a gente traçou. Perdi minha esposa, grávida. Isso foi um fator decisivo para mim naquela época. Tudo o que tinha planejado, de repente, mudou. Me vi em uma situação muito difícil. Totalmente desestruturado. Uma vida que aquele moleque lá do Ibura, que sonhava em jogar bola, não iria se orgulhar. Mas correndo atrás dos nossos sonhos, requer, acima de tudo, muita dedicação. Por isso, eu nunca tive medo de trabalhar. Comecei 15 anos de idade e já fiz tudo nessa vida. Lavador de carro, corretor de imóveis. O sonho de viver do futebol sempre me envolveu a fazer o meu melhor. E foi na quadra que tudo mudou. Futebol, de salão, abriu as portas para mim. Com ele, eu aprendi tudo o que eu sei. Treinei, me dediquei, me desenvolvi enquanto profissional. E comecei a conquistar grandes vitórias. Mas o sonho sempre existiu dentro de mim. Sempre tive o sonho de ser um jogador de futebol. Consegui alcançar o objetivo. Consegui jogar em alguns clubes. Consegui realizar o sonho do meu pai. Que é chegar no nível profissional. Eu sou prova viva disso, que o X1 muda vidas. E hoje o X1 coloca comida na minha casa. Eu consigo ajudar meus familiares, meus amigos. E isso que importa. Muitas coisas eu consigo em meio disso. Hoje eu conquistei um carro. Tenho uma casa boa que dá para me morar. Eu, minha filha, minha mulher. E graças a Deus o X1 vem mudando muito. E vai alavancar cada vez mais. É mais foco ainda, é mais determinação ainda. Para a gente alcançar lugares maiores do que esse aqui. Então, seguimos firme, batalhando, com humildade, com muito trabalho. E vamos alcançar muito mais. E colocar a modalidade sempre no topo, que é o mais importante. E agora, jogando contra o melhor da atualidade, né? Que é o Daniel Coringa. Para mim é muito gratificante. E outra, ele era um espelho, né? E agora eu estou tendo a oportunidade de jogar contra. Então, para mim vai ser jogo da vida. Correr atrás do meu sonho me fez descobrir a força que existe dentro de mim. Uma força que me ensinou que eu posso chegar aonde eu quiser. Porque quem sonha é invencível. Correr atrás do meu sonho me ensinou muita coisa. E o mais importante, me levou para um caminho de honestidade, respeito e humildade. Porque chegar até aqui não foi fácil. E por isso, eu não posso esquecer de onde eu vim. E das pessoas que acreditam em mim. E todos os obstáculos que enfrentei. Eu entro em campo para correr atrás dos meus sonhos. Dessa vez, o objetivo é manter o cinturão comigo. Ser campeão mais uma vez. E eu já estou pronto. Bora nessa? Sou muito grato por chegar até aqui. Agora estou pronto para mais um. Meu próximo desafio é quanto a um mito da modalidade. E eu dedico essa disputa a todo mundo que tem um sonho. Porque sonhar faz a gente conquistar coisas incríveis. Bora nessa? Tchau. Tchau.